Salve, salve galerinha, tamo junto pra mais um vídeo, pra continuar essa sequência, tentando entender o que vem, como a diretoria vem pensando contratações, como a torcida vem se posicionando também, porque tudo que a gente quis, tudo que a gente imaginou, tudo que a gente julgou certo, não aconteceu, não rolou. Então, a torcida usa a internet, os espaços aí, as redes sociais, pra se manifestar, pra protestar, pra mostrar até o seu descontentamento ou os seus desejos, né? E aí, eis que ontem surgiu a hashtag, né, manda o kit no Palmeiras, a galera embarcou nessa e foi realmente um movimento que acabou chamando atenção. Mas antes de discutir isso aí, só lembrar os senhores de que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode ter aqui no seu celular, pra ficar recebendo notícias sobre os times que você segue, as competições que você segue, placares, estatísticas dos jogos e tudo mais. Então, se você baixar OneFootball, tenho certeza que você não vai se arrepender e você ainda vai poder assistir a primeira e a segunda divisão da Bundesliga de graça, beleza? Inclusive, o Manzu Kit já passou, né, lá pelo nosso querido Bayern de Munique, então você pode assistir aí o sucessor dele, né, o Leva jogando lá no Bayern. Então, baixa aí o OneFootball, cara, é o primeiro link aí da descrição, tenho certeza que você vai gostar demais, beleza? Bom, mas agora falando aí sobre Manzu Kit, né, seria legal o Manzu Kit no Palmeiras? Mas, pô, seria, a gente tem Davidson e o Luiz Adriano com o joelho amputado, então o Manzu Kit seria a deusa aqui, né, eu acho que o Manzu Kit, ele nunca teve um status de centro-avante do primeiro escalão europeu, mas jogou no Atlético de Madrid, jogou no Milan, fez uma ótima Copa do Mundo, né, nessa Copa aí que a Croácia chegou na final. Então, o Manzu Kit é sim um bom centro-avante. Gente, entre ele e o Falcão, que também está sem clube, eu preferi o Falcão, tá? Gosto mais do Falcão, acho que o Falcão é mais técnico, mais habilidoso, melhor, jogador melhor. Ah, mas o Falcão machuca muito, isso aqui, blá blá blá. Teve gente falando a mesma coisa do Diego Costa, né, em menos de duas semanas o cara entrou em forma, jogou no Atlético, já fez um golaço evitando que o Atlético perdesse pro Red Bull Bragantino. Ou seja, cara, pro que a gente tem, um Lewandowski, um Manzu Kit da vida seria ótimo, um Falcão seria ótimo, mas agora, será que ele vem mesmo? Será que ele viria mesmo? Cara, eu acho que poderia vir, se a diretoria do Palmeiras fosse atrás, se a diretoria fizesse propostas, explicasse projetos e tudo mais, eu acho que seria capaz de seduzir um cara que hoje está sem clube, né? O último clube do Manzuca foi o Aldo Rail, o mesmo do Dudu, ele fez sete jogos, apenas um gol, hoje está sem clube, eu acho que seria possível sim trazer o cara, mas qual é o negócio? O negócio é que a torcida criou essa hashtag, a torcida criou esse movimento na internet, e aí começam algumas páginas como essa aqui, ó, ao viver de 51. Informação, segundo o Jornal Croata 24, aí, 24, Satan News, de Zagreb, em primeira mão o Palmeiras está em negociações avançadas com o centroavante Mário Manzu Kit, o atleta de 35 anos está sem clube atualmente, o Palmeiras já tem ajustes no salário pedido e no tempo de contrato. Então, né, já surgem páginas com essas notícias, né, dizendo que o Palmeiras já tem contrato com o cara, já está em negociações avançadas e tudo mais. Será que é verdade? Vamos dar uma olhada? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui, ó, 24 Satan News aqui, vamos procurar esse jornal? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver se realmente surgiu alguma notícia nesse site, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, é esse aqui, né, pelo jeito. Está carregando, plá, 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 não sei onde eu clico, vou clicar aqui. Tomara que não tenha vírus no meu computador. Vamos lá, Manzu Kit. Acho que eu escrevi errado, né? Man, ô, caralho. Vixe, agora a busca não funciona mais, cara. Deixa eu voltar para a Home. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Manzu Kit. Não tem nada aqui. Deixa eu ver se eu estou no site certo. Vamos procurar outro. 24 Satan News, Manzu Kit. Ario Manzu Kit. Uma notícia do Milan. Vamos ver se tem alguma coisa de Palmeiras aqui. Vamos ver nessa aqui também. Aqui algo falando sobre Besiktas. Aquele tomando um chute num lugar não muito bom. Vamos lá, essa notícia aqui de 30 dos 6. Ou seja, a última notícia sobre Mário Manzu Kit que tem nesse site é de 30 dos 6, cara. Então, não tem nada de Mário Manzu Kit noticiado pelo 24 Satan News aí. Vamos procurar de novo aqui, ó. Qual é o Sata News? Mário Manzu Kit. Vamos pôr Palmeiras junto. Esse cara para sair do banco. Opa, Mário Manzu Kit. Esse Sata aqui é só isso que tem, cara. Não tem absolutamente nada ligando o Mário Manzu Kit a Palmeiras. Essa notícia aqui, ó. 29 dos 6. Nada a ver. Ou seja, cara. Você percebe como é muito fácil fazer esse tipo de coisa? Tipo, surgiu um movimento do Palmeiras aí da torcida. Mário Manzu Kit no Palmeiras. Aí eu vou lá procurar jornais da Croácia. Eu acho um jornal. Eu crio um Twitter. Eu crio qualquer coisa. Eu aproveito o hype da notícia Mário Manzu Kit. Crio essa porra. E pronto. Isso começa a se espalhar naturalmente. O pessoal naturalmente começa a mandar. Olha o que saiu no jornal sei lá do que. Então, ontem, inclusive, aconteceu isso também. A gente fez um vídeo falando sobre a entrevista que o Hulk deu para a Rádio Itatiaia. Na hora que a gente começou a pesquisar... Na verdade, o Cal tinha me mandado essa notícia. Eu falei, bom, vou fazer o vídeo aqui. Vai olhando. Vê o que você acha. Fiz o vídeo. Subi. E ele falou, mano, não tem nada. Aí eu apaguei o vídeo. Tanto que algumas pessoas assistiram e perguntaram, ah, onde que estava o vídeo lá? Aí a gente conseguiu checar que era mentira. A gente errou no timing, né? Porque o vídeo acabou saindo antes. Mas enfim, estou mostrando aqui para vocês como é fácil de você criar esse tipo de coisa, né? Você aproveita o hype de um assunto que está rolando ali e cria uma notícia fake. A própria torcida vai começar a disseminar e vai ter gente que infelizmente vai acreditar nisso. Vai ter canal que vai fazer vídeo. E é assim que se espalha, né? Ou seja, tem alguma coisa de Manduzugich no Palmeiras? Claro que não, velho. É claro que não. A diretoria já mostrou. Não foi atrás do Hulk, não foi atrás do Diego Costa. Já mostrou que está satisfeita com o Davidson e o Luiz Adriano. Depois eles não teriam contratado ninguém. Eles têm que contar essa historinha de que estão satisfeitos. De que o Luiz Adriano, que não joga há 50 meses, e o Davidson, que é o perna de pau, são centroavantes para o Palmeiras, são centroavantes para a gente disputar o que a gente está disputando e o Abel que lasca. Se isso não der certo, a culpa é dele mesmo. A culpa vai cair nele mesmo, porque é assim, né? O treinador ganha títulos, ele é bom. A partir do momento que ele perde, que ele é eliminado ou qualquer coisa, não vão olhar que a diretoria não contratou, não vão olhar que o elenco não foi reforçado. Vão colocar na conta do treinador porque é mais fácil. Então, é assim que continua. É assim que a diretoria trabalha, porque na hora de eleger culpados, não vão ser eles, né? Vai ser o treinador. Então, é muito fácil. Ou seja, tudo isso para dizer que Mandzukit não vem, que Falcão Garcia não vem, que ninguém vem, beleza? O nosso elenco é esse. Vamos torcer aí para a Leila ter uma visão diferente, né? Quando ela for presidente, quando ela estiver sentada ali na cadeira, porque a gente realmente precisa. O elenco do Palmeiras é bom, tá? Sem esse viralatismo aí de que, ah, não tem ninguém, ah, o nosso elenco não presta. Nosso elenco é muito bom, mas precisa de uma ou duas contratações para ficar no nível que os nossos rivais estão chegando hoje, né? A gente tem um ataque que está muito ruim. O Palmeiras faz um número bacana de gols, mas os nossos atacantes, os nossos homens de área, é que estão sendo um problema agora, né? Mas, enfim, é coisa que a gente já vem debatendo há um bom tempo. Deixa o seu like, segue aí o canal se você não for inscrito ainda, comenta, que eu quero saber a sua opinião também. Tamo junto, um abraço. Tchau.